Salve, meus irmãos! Mais um vídeo abençoado de Pai Joaquim, não é? Mas antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a todos os membros do canal que auxiliam a manter esse trabalho e quero agradecer a todos que acompanham esse trabalho. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e, se você puder gostar daquilo que está sendo feito aqui, peço seja um membro do canal, mas só seja um membro do canal se não for desequilibrar vocês. E hoje também eu quero agradecer, em especial, a advogados e associados Araújo, a assessoria jurídica que cuida de mim, então eu estou deixando o contato deles para vocês, caso vocês precisem de uma consultoria jurídica e ela atende presencialmente no Rio de Janeiro, eu vou deixar aqui na imagem e na descrição do vídeo a informação de contato, mas se você mora em outro estado, você pode agendar com ela uma consultoria para saber quais seriam as melhores ações a você tomar, dependendo do problema que você esteja passando. E quero agradecer também ao Rogério. O Rogério trabalha com limpeza e higienização a seco de estofados. O telefone está aqui na descrição para vocês e caso vocês sejam do Rio e precisem de uma limpeza, bancos de carro, colchões, sofás, entre em contato com o Rogério. São pessoas que me ajudam, empresas que me ajudam, então eu peço, se for possível, ajudem eles também entrando em contato e requisitando seus serviços. Vamos para o vídeo. Salve o Deus, salve os filhos, salve o PG, salve as sete linhas divinas que dá dubligado um pé de um pai, as correntes indianas que acabou com a minha linha, salve todas as linhas de cura, salve o Pai Uxhós. Salve, meu filho. Salve, Pai Joaquim. Que bom que o senhor pôde vir hoje conversar comigo, graças a Deus. Agora é bom da gente começar a repetir mais tempo da gente conversar, porque é o tempo que está chegando as friagens. No tempo da friagem, o povo fica mais em casa, não fica? É verdade, pai. É verdade. Fica mais em casa, é bom ocupar os escutadores com conversa que presta. Então eu, na minha humildade aqui, vou passar hoje umas conversas que presta. Porque vir na Terra para não servir de nada, a religião que não tem obra é remota, não é assim, filho? É a mesma coisa, a fé, se você não tem um propósito de servir, aí não serve para nada. Então sempre tem, de alguma coisa a nossa conversa deve prestar. Axé, pai, que assim seja. Hoje a gente pode conversar sobre algumas ervas, pai? Ou o senhor quer falar de alguma outra coisa antes de começarmos? Não, filho, estou no seu dispor. Tá bom. Pai Joaquim, eu, tirando a maioria das necessidades de muitas doenças que algumas pessoas têm redotado aqui para mim, através do nosso trabalho, eu tenho duas em específico. Aliás, não são duas, minto. Um tipo de doença, que é o tipo de doença autoimune, e também a fibramialgia. Então eu acredito que com algumas ervas, algum tratamento, existe a capacidade da convivência com essa doença, até mesmo um milagre de uma cura. O senhor me corrija se eu estiver errado. É, aquela doença que se esconde, né, filho? Ela vai, some uns tempos e volta depois, né? Isso. É interessante que existem vários tipos de doenças autoimunes, porque é como se o corpo entendesse que algo que está dentro do corpo, que é do próprio corpo, é negativo. Gera anticorpos para lutar contra uma parte do seu próprio corpo e não um organismo estranho. O pai Joaquim concorda que algumas ervas podem auxiliar, nesse caso, por exemplo, o tumílio. O tumílio, eu acredito que o chá do tumílio seja algo muito bom e produtivo para auxiliar no combate ao lúpus, por exemplo. O povo da nação do Brasil faz muito pouco uso dessa planta, é uma planta que já devia ser usada há muito tempo. Tem muita gente, meu Fico, que conhece só cheiro, como chá, cheiro verde. Isso. Se usa de tempero só, como é que chama, verdinha? Uma cebolinha alta, chama o quê? Verdinha, cebolinha, salsa. É, o povo, a salsa é esse mesmo. O povo vai, sente cheiro, fala, tempero é só isso aqui. Mas existem outros temperos que foram colocados na cozinha dos povos, que é remédio, viu, Fico? O próprio coentro que vocês falam que não gosta, o coentro cura o estômago. O próprio louro que vocês falam que só serve para feijoada, se for usado para todos os dias, ele tem um remédio que ele cura o estômago também. E aí você pode colocar salsa... Sarsinha, ela não deve ser servida quente, mas fria. É, se você colocar numa salada, se você tomar água dela gelada, ela deixada na água, ela ajuda o Fico. Mas ela não deve ser consumida por pessoas gestantes, não é isso, pai? Evita, é. A gestante, ela tem que prestar muita atenção em tudo que ela consome. Não pode usar canela, não pode tomar chá de jasmin, não pode usar sarsinha, nada que cura demais, porque o corpo está em autocura quando está grávido. Eu acho interessante começarmos falando de algumas doenças e o senhor me dá uma orientação para alguma erva. Pode ser assim, pai? É, se eu souber delas, né, filho? Vamos lá. Por exemplo, para uma questão de auxílio ao combate a uma esclerose múltipla, por exemplo, eu não tenho conhecimento, mas muitas pessoas já utilizam cannabis. Eu não tenho conhecimento de aplicação. Mas eu acredito que a cúrcuma e o ginseng e o ginkgo biloba são ótimos auxiliadores. É, tudo que vai melhorar a circulação. A ginkgo biloba é da circulação, né? Tudo que é a circulação do sangue. Tudo que pode abrir mais para os povos que têm esses problemas de desmaio, usar aquela... Eu não vou lembrar o nome dela. Erva de São João? Erva de São João é bom para... É, erva de São João. Mas a erva de São João serve para muita coisa, então é de cicatrização. Sim. Qual é que é mesmo que você falou? Que a pessoa tem um problema de... A cabeça de... É, esclerose múltipla. É, do corpo todo, né? É tudo que for para a circulação, filho. Mas é sempre coisa que vai... Pode baixar a pressão. Sim, sim, sim. A doença pode ter essa pressão baixada. Uhum. É... Uma outra interessante que eu... Acho que é pertinente falar. São as várias dores nas juntas. Dores principalmente no pé, que é chamada de gota. Hum. É... Eu acredito, por exemplo, que seja uma questão referente a ácido úrico. Então, ações anti-inflamatórias. A cavalinha, por exemplo. E uma laranja com aipo. Ou até mesmo uma cenoura com aipo, pai. Essas são boas. Mas aí eu vou no ensino. Para a pessoa ter o problema do ácido úrico, ela vai ter a gota... É porque comeu muitas vezes gordura demais, não é, filho? Hum. Aí o ácido, ele vem e junta demais. Como é que você vai dar uma... Você vai ter que usar alguma coisa que é mais forte. Você sabe o que é que eu... O vinho feito de jabuticaba. O vinho feito da fruta da amora. O próprio vinho. Os povos da Portugal costumavam usar o vinho do Porto. Também. Olha que interessante, pai. O vinho com malva. Porque tudo que é azedo, ele vai combater aquilo que está com problema de preso. Às vezes, meu filho, pode até achar que não. Mas se você colocar semente do coentro moído num cálice pequeno da cachaça, se você tomar, você vai ver que vai melhorar muitas coisas que, às vezes, está juntando por coisa de ácido que você fala, acidentes, muitas vezes, o arco combate. Mas não é para tomar o dia inteiro na beira do fogão de leia, não. É tomar um pouquinho. Tá certo, pai. Mas tira uma dúvida. Como a gente não... Eu, pelo menos, não conheço para comprar um vinho dessa forma. Eu posso fazer o macerar da fruta e misturar um vinho tinto, por exemplo? Então, eu vou ensinar. Se você catar a jabuticaba, você chocar ela, fecha ela para não entrar mosca, dali um mês você já tem vinho de jabuticaba. Deixa ela chocada. Posso deixar ela guardada dentro da geladeira, pai? É melhor que não. Não? É melhor que não. É porque ela vai ter que azedar. Ela vai criar um vinho. A mesma coisa é a... a... a mora. A mora miura. Se você tiver meia e vermelha, você soca ela e fecha. E deixa a natureza criar um vinho. Hum, interessante. Então, depois eu macerei uma quantidade boa ali dessas frutinhas. Eu... Depois de um mês, mais ou menos, eu posso coar e tomar aquele caldo. É. Aí você bota algum tipo de conservante, que aí você vai ver qual é que é melhor. Pode botar uma quina no meio também. Você vai ver que fica bom, viu, filho? Olha que bom, pai. Gostei. Muito boa essa. Um que você pode colocar como conservante, é aquele noni. Porque se você coloca o noni, ele já vem com um pouco de vinho, né? Meu Deus, pai. Você mistura o vinho de noni misturado, você vai ver. O noni é bom pra muita coisa, mas ele é ruim demais. É por isso, tem que tomar com vinho. Ele é amargoso. Muito ruim, mas as funções do noni são... Eu não saberia nem como dizer aqui quantos, mas ele é muito bom pra muita coisa. Serve pra tudo, filho. Até pra diminuir o tumor. Uhum. Se eu fizesse um macerado de noni com erva de macaé, pai? Erva de macaé é o para tudo. Sim. É a coisa mais certa que você vai fazer na sua vida. Boa. Mas esse vai precisar de um pouco de conservante. Aí você coloca o vinho do porto que você quiser, se você quiser colocar aquele um pouquinho da cachaça, um conservante precisa. Uhum. É verdade, pai. Eu vou pedir pro senhor falar de algumas ervas que eu e o Fernando conversamos e achamos que seria bom pra passar o seu conhecimento sobre elas. Vamos falar do São Gonçalinho? São Gonçalinho não é todo mundo que conhece, né, meu filho? Uhum. É uma erva de pajé, viu, filho? É uma erva de pajé. É... Tanto ela quanto outras ervas são ervas que pajé conhece. Esse São Gonçalinho, ele veio das terras da África, mas também é muito usado pelos nossos índios. Uhum. Eu admiro muito, meu filho, quando uma erva tem mais de um efeito. Aí você chega pra uma erva e fala assim. Se você perguntar pra uma pessoa hoje do norte, ela vai falar que o São Gonçalinho serve pra proteção. Aí você vai perguntar pra uma pessoa do sul, vai falar que serve pra atração. Aí vai perguntar pra uma pessoa do leste, vai falar que serve pra trazer dinheiro. É... Vai perguntar pra pessoa do outro lado do oeste, vai falar pra você que serve pra curar inveja. E eu vou falar uma coisa pra você, serve pras quatro coisas. Um bom, pai. O dia que você tiver com a sua casa carregada, o bom mesmo é usar a folha verde, né, filho? Você... Se o casar tá com briga, você joga a minha debaixo da cama. Se a casa tá carregada, joga a folha de São Gonçalinho pela casa. No outro dia, você limpa tudo e recói. Pode até queimar uma defumação esse milho de expôs. Pode queimar do lado de fora. Pra não deixar entrar as coisas pra dentro. Esse milho, esse Gonçalinho, depois de secar, você faz, depois de uns 21 dias, você faz essa defumação do lado de fora da casa, na porta, pra não entrar em igreja. Eu admiro muito o Gonçalinho, porque não só ele. Todas as plantas que você acha que tá morta, e você planta ela, ela veve de novo. Verdade. São as plantas mais fortes que tem, viu, filho? Que você falasse... Porque o seu Gonçalinho, você pode catar pra fazer uma estaca. É pra fechar um terreiro. Uns tempos, depois, você acredita que a estaca que tava seca cria raiz, meu filho? É, verdade, pai. E é interessante, pai, porque o São Gonçalinho, ele, por exemplo, numa cultura de Umbanda, ele é utilizado muito na energia de Umbanda, numa cultura de candomblé ou xosse. É, dos dois. Sim. Ela pode ser usada pra banho, quando o homem já não tá muito firme. Ela pode ser usada pra poder trazer a pessoa amada pra perto de você. É um banho que você pode lavar de cabeça aos pés, pedindo abundância. Essa planta é sagrada, meu filho. Sim. E não é só ela. Você já... Sabe o Hora por Nobe? Você conhece, né? Conheço. Você catar um estaca dela, pode ser fina, e não precisa nem plantar. Você deixa ela derrubada do lado da terra. Essa danada vai dar um jeito de criar raiz, ela vai crescer, ela vai dar as folhas dela, que tem vitamina pra tudo que você pode imaginar. Vai dar uma flor, que é um presente pra Oxalá, quando dá um cacho daquela flor. Uma coisa boa. Quando dá, você fica pra mãe, Oxum, pra Oxalá, o cacho daquela flor é a coisa mais linda que tem. E ela se potrege, viu? Fica ela espinhuda. Então ela sabe, eu te dou a flor, eu te dou tudo que você quiser, eu só não te dou o direito de me cortar. Porque todo aquele que vai com vontade de cortar, ela se aspinha. As espinhas é grande. Então ela sabe oferecer, ela sabe se defender. Então essas plantas são... Toda aquela planta que ressuscita é o verdadeiro Cristo. Não é, Fico? Verdade, pai. E se eu não me engano também, o São Gonçalinho, ele é um anti-inflamatório muito bom e um analgésico, utilizado como chá. E macerado ajuda até contra a picada de bicho. É, pra picada de bicho serve pra artrite. Serve pra dor, serve pra inflamação no machucado. São Gonçalinho serve pra de tudo, Fico. Pai, eu vou pedir pro senhor agora sobre uma planta que eu não tenho muito conhecimento dela. Nunca, digamos assim, eu a utilizei. É o acocô, pai. É porque você não é macumbeiro. É verdade, é difícil de achar o acocô. Tem muita gente que vende ele por outras plantas pensando que é ele, Inter. Acocô, ele serve pra muitas coisas. Mas as mulheres que estão sozinhas, faz um banho de catinga de mulata com acocô. E você me diz, depois, se não vai aparecer um perna de carça fromoso pra você. O acocô, ele é muito sagrado também, Fico, porque ele é o céu e a terra, né? Ele é planta de oferecer em Tepa e Gungum. Porque ele faz a ligação da terra com o céu. São plantas, duas plantas que eu tô falando pra você, que é planta de renovação, de caminho de Deus. E o acocô, ele serve pra limpar e serve pra trazer atração também. Então, é uma planta muito formosa. Mas não é todo mundo que acha, Inter. Tem um estar de acocô que o povo vende pensando que é acocô, mas não é. O acocô, ele é planta que vem do outro lado, lá da África. Mas que se assentou muito bem nessa terra. E que quem quiser usar, serve pra tudo. Pra proteção, pra autoestima. A pessoa que tá muito triste quando perde uma pessoa da família, toma um banho de acocô. Você vai ver que pode até ser que sonhe, que as pessoas perdem. Passou um ano, não sonhou, não tem uma mensagem. Muitas vezes o acocô é mensageiro. Verdade, pai. É uma planta que fluidifica, digamos assim, um contato. E é planta de tomar de cabeça, viu, filho? O acocô, ele deve ser tomado de cabeça. Eu sei que tem orixá que não combina com esse, com aquele. Mas a sua cabeça faz parte do seu corpo. Verdade, pai. Uma planta que eu gosto muito, mas eu tenho um certo receio de falar abertamente sobre ela, porque tem muita gente que pode utilizar ela de forma incorreta. A mimosa, pai, a jurema. É porque o povo não tem juízo. Que faz o uso errado. Vamos falar primeiro da preta. Por favor. A preta, porque ela está na religião. Se você quiser se enfrentar, a jurema preta é a entrada para o povo da jurema, da religião da jurema. E aí ela tem o remédio dela na raiz dela. Aí você que toma o chá, o vinho da jurema, você vai entrar no mundo da espiritualidade. Isso aí não é qualquer um que pode tomar. Tem que tomar com... É planta de pajé. É folha de pajé. A irmã dela, que a jurema branca, já é uma planta mais leve. Ela é cicatrizante também. Ela pode ser usada para cura de qualquer doença de pele, viu, filho? Aí eu tenho uma informação. Antigamente falava cobreiro. Você pode usar até o óleo dela. As pessoas, às vezes, estão com ansiedade. Você não tem problema de ansiedade hoje em dia? O óleo da jurema branca, passado no peito de noite, baixa a ansiedade muito, muito, muito. Então a jurema branca serve para isso. A jurema branca traz a coragem. Eu acho que todo mundo, antes de fazer a experiência com a jurema preta, tinha que se curar com a jurema branca para tomar coragem. Verdade, pai. Mas você sabe que a jurema branca, para trazer... Porque, às vezes, aquela pessoa não está com coragem de sair para trabalhar. Atrás da ansiedade. Não me sinto bem no trabalho. Eu não tenho vontade de levantar da cama. Você faz um banho. Ferve. A jurema branca com girassol. Jurema branca com girassol. Girassol. Que é o macho e a fêmea. Aí você vai ver a jurema entrar na tua vida e te dar força. Vai lavar de cabeça aos pés. Isso aí é um pé de fundo. Um pé de fundo. Axé, pai. Me corrija, por favor, meu pai. E pessoas que têm dificuldade em achar dessa erva e quando acham, podem não saber como trabalhar bem ela, eu posso sugerir a utilização do óleo, que esse óleo que geralmente é vendido, ele vem purificado, não vem com tanto DMT para causar algum problema. Posso orientar da jurema branca. Da branca, da branca. Branca, pode. Vai usar o óleo no peito, na cabeça, às vezes, de dor de... Aqui na moleira, aqui na nuca, pode usar o óleo, sim. Ah, pai, eu não oriento ninguém a utilizar jurema preta sem supervisão. Não, isso é religião. É a mesma coisa que falar de tomar o chá que vocês tomam, o asca. Sim. É a mesma coisa que... Chegar, comprar e tomar. Isso é farta de juízo. Tem que ser com alguém que conhece. É planta de pajé. Não é planta para branco, já. As pessoas, eu acredito que, mesmo sob orientação, já passam por situações que é totalmente diferente da realidade que vivem. Então, realmente, eu acho que é uma irresponsabilidade orientar alguém a tomar tanto da jurema preta quanto da ayahuasca por conta própria. Isso não pode, filho. A curiosidade matou o gato, não é, filho? Cuidado com a curiosidade. Agora, uma coisa, pai, que é muito comum, mas é muito comum para a gente e, às vezes, nós não damos tanto a percepção que é o eucalipto. Porque você só sabe usar para queimar na fogueira. E o cheiro é bom. O cheiro é bom. O próprio cheiro lá já vai abrindo os pulmões. Eu vou ensinar uma coisa para você. Para quem gosta de pitar um cachimbo de pajé, você coloca a folha de eucalipto, filho. Tem aquele que chama... Tem muitas qualidades de eucalipto. Aquele que você chama de citrodora. Esse é bom para você colocar no cachimbo. Não dá tanta guspideira quanto a sárvia. Verdade. Mas vamos lá. O eucalipto. De tudo que você pode imaginar, ele é o grande companheiro dos gripados. É verdade, filho. Tem gente que passa uma vida inteira sem carecer de tomar um remédio. Você sai lá fora, cata... Quem tem a sorte de morar perto do mato, você cata... Quando ele está nascendo de brotinho da parte de baixo, porque o eucalipto é grande. Quando ele está começando o broto, até a terceira folha do broto. Você vai catar a um, a dois e a terceira folha. Aí você vai fazer um chá daquilo com poejo. No outro dia, você não está mais com gripe. Olha que legal, pai. Aí você fala assim, ah, eu quero tomar três vezes. Aí você vai em três pontinhos, porque você não pode arrancar os outros. Tem que ser as três primeiras folhas. Porque ela tem a força do surf. Ela que guia a planta. Então, se você for tomar três chás, é de três brotos diferentes. Não pode catar mais que as três primeiras folhas de cima. E é interessante, porque o eucalipto tem propriedade para auxiliar em toda a questão respiratória, desde o consumo do chá, como a inalação mesmo dele. É anti-inflamatório. Também serve para tratar ferida. Bota o catarro para fora. Ele é muito bom. E é pouco utilizado, digamos assim. É pouco difundido o conhecimento dele. Bater folha de eucalipto dentro de casa, afastar um. Olha que bom. Traz pais para dentro de casa, atrai os anjos. Atrai proteção. Tem que aprender essas coisas. É interessante. Sabe por que eu gosto muito de conversar com o senhor? Porque, além de todo o aprendizado que eu tenho, o senhor traz à tona um conhecimento que é fácil para todo mundo utilizar, dependendo do problema que esteja passando, né, pai? As pessoas, às vezes, não conhecem. Às vezes, a planta está ali na casa e a pessoa não sabe usar. Verdade. Uma plantinha que nós já falamos algumas vezes, pai, mas eu gostaria que o senhor pudesse relembrar dela, o café negro, o fedegoso. Fedegoso também é planta de pajé. Mais uma. O povo dá mais do candomblé, mais o povo que faz mais sacrifício. Às vezes, fica assim, nossa, mas ficou o cheiro forte depois de fazer os cortes, né? Que aí fica. Se você botar essa folha de fedegoso embaixo, ela leva embora o cheiro. E ela é boa também. Olha o nome, fedegoso. Você dispõe isso para poder limpar, ferver ela e passar no chão. Ela vai tirar o cheiro ruim da matança. Ela tira energia da matança. Ela pode ser usada como laxante muito forte para quem tem problema de bicho, destino. Ela é para quem junta muita água no corpo. Você faz chá dela também. É melhor que cerveja. A diferença é que não bebeda. Se você está com uma inflamação na urina, não tem coisa melhor, fedegoso. É que ela... Perdão, pai. Ela tira inflamação, né, filho? Ela atua diretamente sobre o fígado e os rins, não é isso? É. E quem tem problema de... de estino irritado, ela também serve porque ela vai tirar a inflamação e vai matar os... Muitas vezes é o verme que está deixando irritado. Ela ajuda, viu, filho? Aí é isso aí. Para quem faz o uso do abacate, você sabe que o abacate foi mandado por Deus mesmo, né, filho? Abacate foi Deus que veio na terra e plantou, porque aqui tem de tudo para cuidar, filho. Se você trocar o seu pãozinho de cada dia por meio abacate. Mas não é para colocar limão. Quer colocar o limão? Pode, mas nesse estreno de botar açúcar em cima não combina. Só o abacate por ele? Só. Ele já é uma maravilha. Ele vai ajudar no intestino, vai ajudar a acertar o que está... Onde... Botar graxa onde tem que botar. Vai esmagrecer onde tem que esmagrecer. Vai curar desbete. É muito bom, filho. Os poucos que é desbético aí se soubesse tomar chá de pata de vaca e ir comendo abacate de manhã vai diminuir, vai sarar logo. Sarar não sei, mas que vai controlar, vai. Vocês pensam que abacate engorda, ele sara, viu, filho? Que interessante, pai. Eu juro que usam muito caroço. Os caroços são para aqueles que têm que tomar o copo. Daí tem duas bebidas, né? Tem que tomar dois copos. O caroço, tomar o caroço, ele serve para parar de beber. Mas antes tem que tomar um outro copo, que é o copo de vergonha na cara também. Você toma os dois copos, caiu o cessário. Verdade, pai. O abacate é sagrado. Até as folhas dele. As folhas do abacateiro servem para difumação. Às vezes você fala assim, vou fazer difumação de quê? De bagaço de cana com um abacateiro. Boa. E é bom que é fácil de encontrar. Quando a gente pede defumação de um monte de ervas, que são ervas específicas de defumação, a pessoa não acha. Essas, pelo menos, são bem simples de encontrar. Ah, meu filho, mas para o que acha as coisas difíceis, às vezes a pessoa tem um quintal cheio de tiririca. Você conhece tiririca? Uhum. Então, você fala assim, você precisa catar o caroço da tiririca. Aí a pessoa, mas tem que carpir? Tem que carpir. Se pegar a batata dela, aí é difícil de conseguir. Mas até que ela não é enraizada tão... A raiz dela não é tão funda, pai. É, mas a preguiça é funda, viu, filho? A preguiça, ela vai até o centro da terra para a pessoa. Às vezes você tem que catar uma folha de mamona. Se eu tiver que atravessar a rua, a pessoa bota dificuldade nisso aí. Mas isso aí também é o espírito que não quer que a pessoa se cure. Porque você fala assim, eu preciso de uma folha de abacateiro. Aí você fala, nossa, onde que eu vou ajudar? Custa perguntar para um vizinho? Às vezes a pessoa nem isso faz. Já responde o não antes de buscar o sim. Verdade. Pai, indo ainda nessa linha de questões de estômago, a espinheira santa também pode ser utilizada, não é? Ela deve. Porque vocês estão muito viciados. Tem um remedinho que eu não sei o nome dele. Ainda mais é para quem fez cirurgia. O meu cavalo não tem mais a... Como é que chama? Que ele não tem? O fel, ele não tem mais o fel. No começo, queria dar para curar a azia, porque quem não tem o fel tem problema com a azia, né, Fih? De tomar um... Como é que chama? Umas bolinhas. Agora eu não sei, pai. Também não conheço. É uma bolinha. Então vocês estão tudo viciados. Aí ele falou assim, eu vou procurar uma erva. E eu falei na cabeça dele, vai tomar espinheira santa. A partir do momento que ele começou a tomar espinheira santa, ele não teve mais. Quem tira o fel, não pode comer certas coisas de noite. Coisa de excesso de leite, de excesso de carne, e excesso de açúcar. Isso vai ferver na barriga. Mas então você já toma o seu... espinheira santa. De noite para não sofrer com isso. E se de dia come comida muito forte, toma antes espinheira santa. A espinheira santa, ela é boa para o estômago, ela é diurética, ela ajuda a depurar o sangue, e ela também é anti-infecciosa. Ajuda em muita coisa. Mas o povo gosta mais de ir lá na outra e comprar as bolinhas. Não quer escutar a palavra do preto velho. Tem remédio, meu filho. Que não adianta você perguntar para o preto velho. Às vezes você está com um caroço, que aquele caroço é coisa braba. Não adianta perguntar. Uma erva, que às vezes a erva não vai curar. Então você vai precisar de um médico. Então quando for falar assim, vai para trás do médico, é porque tem que ir no médico. Porque hoje em dia tem gente que não quer ir no médico mais. Os roupa branca estão aí, meu filho, para ajudar também. A espiritualidade ajuda eles, indicando para eles. E muitas vezes, dando a intuição deles, dos remédios que eles têm que passar. É verdade, pai. E é sempre buscar um equilíbrio. A gente vive na matéria e tem um contato com a espiritualidade. É que andar equilibrado com essas duas ciências, você consegue ter, digamos assim, uma qualidade de vida melhor a partir de um equilíbrio. É, isso é verdade. Pai, vou perguntar, é uma erva que eu aprendi, principalmente para ajudar no combate à sarna animal. Eu aprendi quando era criança que é a erva de Santa Maria. Ela também auxilia na questão da pressão arterial e ela também é conhecida como mastruz, não é isso? A erva de Santa Maria depende da região que você está na terra. Aqui. É aqui, mas para os lados da Minas Gerais, daí do seu estado, do estado do meu cavalo, se fala mais erva de Santa Maria. É um arbustinho pequeno assim, não dá um metro. E aquilo lá serve para matar a sarna também. Mas serve para... Para todo tipo de verme serve. Olha que legal. Ela serve... É, essa aí no norte e nordeste, o povo chama de mastruz. Aí ela serve para fortalecer o estômago. Mas não deve ser tomada com excesso, nada em excesso. É por isso que tem que ser tomada com leite. Ela tem que ser tomada com leite. Ela serve para cicatrizar. Ela tem até gente que tem problema de pneumonia, meu filho. Daquela outra... Vocês não estão tendo esses problemas dessa doença que eu não quero falar mais o nome? Quando está no começo, se você tomar... Ou no fim. No fim bom, não. No bom fim, não. No mau fim, né, meu filho? É certo. Porque o bom fim, toda pessoa se cura. É o fim da doença. Aí você toma ela para dar força no pulmão. Porque ela serve para quem tem problema de pneumonia, não vai pegar. E para melhorar, você coloca ela com leite. Agora, para a mulher que está nos tempos do calorão, tem que tomar um copo dela, o chá dela, de manhã, que ela vai fazer a pessoa não perder cárcio. Porque, às vezes, você acha que está só no leite, as plantas têm muito cárcio, meu filho. Mulher, na época do calorão, tinha que comer só couve e tomar de manhã esse mastruz, o chá do mastruz, sem leite. Leite corta um pouco. Me corrija, pai. Eu acredito que também ele não seja indicado para quem está grávida, nem para criança pequena. Evita. Ele é muito forte. Tudo que é muito forte. Agora, para criança pequena, tem um que você chama aqui nessa terra, ele é rasteirinho, que você chama de mentruz. Ah, sim. Que aí você toma com leite. Esse a criança pequena pode tomar. Verdade. Também, para a questão pulmonar, pode-se também utilizar o coração da bananeira? O coração da bananeira é aquele que eu sempre ensino, que é o carawatá. que é o gravatá. É o charop do gravatá. Esse eu vou depois tentar achar uma foto para mostrar aqui para o pessoal, porque eles não conhecem muito. Ele parece uma penca de aquela fruta, aquela mechinha branca, aquela mecha amarela. Ela parece ela, mas é uma penca de umas ameixinhas. Parece umas ameixinhas. azedafi, aí você não pode nem morder muito, assim, que faz machucado do canto da boca. Então, o receio, ele é da família do abacaxi. Você corta em cruz para um quilo de açúcar, você ferve um litro d'água, com essas... Pode botar umas doze. Ele vai soltar o sumo dele, você vai ver. Saira rápido. Eu acho isso extremamente importante de ser falado, porque principalmente no momento que a gente está hoje vivendo, tudo que nós podemos fazer para melhorar a nossa saúde, melhorar a qualidade de vida, deve ser utilizado e às vezes a gente tem isso no quintal de casa, como o senhor falou. Qualquer hora eu quero que você fale de um remédio que meu filho está fazendo uso, de passar para as pessoas e de estudar. Você sabe o que é ouro coloidal, filho? Já ouvi falar, mas não sei dizer especificado o que que seja, pai. O ouro, a prata, o cobre e a platina. Mais para frente vocês vão saber fazer. Serve para tudo, porque vocês são minério, né, filho? Vocês são... Vocês são feitos... Vocês são os meus diamantes. É verdade. Vocês valem mais que uma pedra preciosa, porque vocês são muito preciosos para mim. vocês têm dentro de vocês o princípio para ativar a purificação que esses elementos... Porque vocês são feitos de elementos da natureza. A utilização... Isso é coisa dos povos da talquimia. O meu café está estudando isso aí. Ele está fazendo o uso e as experiências. Você vai ver que mais para frente o uso correto dessas plantas... A palavra bonita é a quinta essência dessa purificação desses elementos. Ela pode ser usada na cura e na prevenção de muita doença. Interessante. E às vezes é o burrifado um pouco daquilo. Às vezes é tomar uma cálicezinha daquilo. Mas aí, cada caso é um caso, né, meu filho? O cavalo está com as ideias de fabricar esses trenhos aí, mas eu quero ver onde é que vai arranjar espaço. Se depender dele, vai fazer até vindo a Jabuticaba. Eu acho que seria algo muito bacana, ajudaria muita gente e a ele também. Acho válido. Eu conheço encarnações anteriores. Lá, ele mexia com essas aguinhas. Mexia na... Você sabe que ele andou com ventania, né, filho? Ele andou com ventania lá para os tempos do passado e ele aprendeu muito de mexer com essas águas. Então, se você perguntar para ele o que você queria ser quando você era pequeno, ele falava que eu queria ser químico. Quando nem sabia o que era ser? Ele falava que eu queria ser cientista. Eu queria ser cientista. Mas é... E hoje, a grande ciência da vida, quando você tem a consciência, você é um conscientista. Porque você aprende aqui, aprende lá, aprende aqui, aprende acolá, tem a ciência mais bonita que é umbanda. Verdade, pai. Tem a ciência mais bonita que conhecer essas plantinhas e falar isso cura, aquilo ali faz mar. É que nem a Utiga. A Utiga faz mal para quem se espeta nela, mas a Utiga é boa para outras coisas. Então, ela faz crescer cabelo, para você ter uma ideia. Mas... o senhor me deu uma ideia. O senhor acha que... logo depois dessa nossa conversa, seria interessante explicar um pouco a função das águas, água de cachoeira, água de lagoa, água de chuva, e de como elas podem ser aplicadas para a fabricação de um chá, tomar o conhecimento das funções? Fio, as águas e as terras. Fio, senhor. Você, quando faz um fundamento, por exemplo, vamos falar, o fundamento de Exu, não tem a terra da encruzilhada, a terra da mata, a terra da porteira disso, a terra do banco, a terra daquilo, a terra daquilo, e não é a terra também que às vezes você está passando uma doença e você toma, tem alguns tipos de argila de tirada de barranco de rio mesmo, que contém o minério lá dentro, o remédio que você precisa para poder cumprimentar a alimentação muitas vezes. Então, a terra tem a cura, a água tem a cura, tudo usado de forma consciente. Consciente, usado de forma consciente, muito bom. Nós pudemos trabalhar nessa linha de água, ensinar a usar as águas, ensinar a usar as terras. Eu acho que seria muito bom, eu acho que seria muito bom, porque aí seria, digamos assim, uma questão de uma consciência, uma consciência maior, perdão, na preparação de um chá, por exemplo. Sabendo a função da água de chuva, eu posso utilizar a água de chuva para fazer, trazer a energia da função dela, trazer a energia da orixá em ação, trazer a energia da erva que eu vou ser trabalhado para fazer um chá ou um banho. Isso potencializa? Deixa eu falar uma coisa por si. Às vezes, criança pequena já tem problema de figo, tem problema de amarelão, que tirícia. Você pega o chifre do boi, do boi não, o melhor é o do búfalo, viu, filho? Você torre ele no fogo, aí você pega e raspa ele numa água, que essa água seja de chuva. você está trabalhando no fogo, você está trabalhando na água de Oxalá, você está trabalhando no animal sagrado da Yansan. E a Yansan manda justamente no figo, no F. É para lá que vai. Esse primeiro tem que ser feito com chifre de búfalo. As outras aguinhas, principalmente para quem trabalha com fogão de lenha, a criança assustada, você nunca viu isso? A criança assustada e a criança com um problema de barriga, de bicheira. Você pega um copo d'água, joga a brasa e faz a criança beber. Aí você vai, aí dependendo da planta que você está queimando lá, às vezes pode ser um galho de quina, dá certo de ser, mas de qualquer maneira, queimou, a brasa botou lá, é o que a criança está precisando para poder curar. Cura de susto e cura de verbe. É muitas coisas, né, meu filho? Nossa, pai, é muita coisa. Por exemplo, uma coisa simples para verme que eu sempre utilizei, sempre, as poucas vezes que eu precisei utilizar para quem não podia ir ao médico era o caroço de abóbora. É, ele tira. Serve para isso. O caroço de abóbora serve justamente para isso. E aí o povo joga fora e dá para os porcos, não é, filho? É. O chá dele e comer ele também. Pai, numa próxima conversa a gente pode abordar um pouco mais questão de águas. Eu queria fazer um conteúdo explicando as águas e queria também a palavra do senhor para isso. E também, não somente esses elementos da água, terra, pretendia explicar de forma segura alguns elementos que todo mundo pode usar. Não posso falar de todos, o senhor sabe. Mas alguns eu acredito que possa ser falado tanto numa questão ritualística para quem cultua uma Umbanda como também para uma questão de saúde. Para quem não acredita na Umbanda pode estar vindo a utilizar. Antigamente, meu filho, o povo nem sabia o que era Umbanda, sabia o que era o benzedor lá da esquina. Mas o povo fazia o que o benzedor da esquina mandava fazer. E o povo era católico. O que estraga a religião não é a tradição que é ensinada. O que estraga a religião é o povo. É o povo e os seus mandantes, muitas vezes os seus sacerdotes. Mas a cura está sempre na terra e ela não precisa de sacerdote. Pai, eu queria encerrar talvez essa nossa conversa pedindo uma opinião do senhor. Eu acredito que todo mundo tem o seu axé, todo mundo tem o seu contato com a sua espiritualidade e tende a desenvolver isso por uma religião. mas muitas das vezes, pai, uma pessoa que procura uma religião e procura um líder que esse líder talvez não esteja fazendo o melhor para a vida dela, ele atrapalha um pouco o axé dessa pessoa. Ou seja, antes de escolher um líder, antes de escolher uma religião, antes de escolher o que fazer para se sentir bem consigo mesmo e aprender sobre aquilo antes de se entregar na mão de alguém cegamente. não cai de cabeça e estuda para ver se você vai ter aquilo para a tua vida. Porque eu comecei a falar e eu vou terminar. A fé sem obra é remota. Se você entrar numa religião, na Umbanda ou no Cristianismo ou qualquer coisa, porque está querendo ser o super poderoso, como todo mundo fala, ah, porque meu Exu vai me dar mais aquilo, meu Preto vai me dar mais aquilo, é o contrário. Primeiro eles vão tirar para ver se você merece, depois é que eles vão dar. E não vai dar, vai ensinar a plantar. Dá muita orientação para seguir o correto. Não vem querendo ser, acha que vai ficar poderoso, porque você vai ser muito testado antes de ficar poderoso. E na hora que você achar que você está poderoso, poder nenhum você tem. Que é tudo Deus. Tudo Deus. Não é, meu? Sim, senhor. Ô pai, obrigado. Consegui abordar tudo que o senhor gostaria de falar hoje, pai? Eu acho que falamos até demais, daqui a pouco o povo está cansado de nós. O povo não tem muita paciência para escutar velho, não é mesmo? Ô pai, obrigado pela aula, foi um grande aprendizado. Deus não sabe, Nossa Senhora que descubra que o seu manto sagrado é todos os filhos. Graças a Deus, com Deus me vim, com Deus me vou, meu filho. Axé, pai. Tchau. 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 E aí